Música Aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 21, o primeiro fórum comunitário do selo Unicef, 2013 a 2016, com o tema Eu e meu município crescendo juntos. Presente estava o prefeito do município e representantes dos setores educação, saúde, assistência social, esportes e conselho tutelar. A assistente social do município falou como funciona o selo Unicef. O selo Unicef é uma estratégia de mobilização social, onde todas as políticas públicas que trabalham a política para crianças e adolescentes, elas se unem em prol de melhorar e qualificar os serviços do município, elaborando estratégias e ações para que a criança e o adolescente tenham mais qualidade de vida e que elas possam, de fato, se desenvolver em todos os aspectos biopsicos sociais. O selo Unicef, como estratégia, ela é uma articulação. Nós hoje é que estamos aqui para elaborar as estratégias, como atingir os indicadores, melhorar os nossos indicadores sociais, indicadores de saúde e indicadores de educação. No selo, nós temos vários indicadores. O município de Langeiro se encontra, em sua maioria, em verde e apenas quatro indicadores nós estamos em vermelho. Então, nós estamos aqui hoje pensando como fazer para sair desse indicador vermelho e também como assegurar que os que já estão vendo permaneçam e assim a gente possa conseguir o selo e conseguir dar uma melhor perspectiva de vida às nossas crianças. Na saúde, alguns dados foram mostrados em vermelho. A secretária de saúde falou sobre esse dado. Antes, aqui os dados que estão contidos, porcentagem de óbitos infantis investigados, foi os dados de 2011. Então, esse sinal do indicador vermelho já alcançamos os 100% de investigação do óbito. Em 2013, nós fechamos no verde. E sobre a cobertura vacinal pentavalente, os dados que estão aqui avaliados foram dados de 2012. Também não faz parte da nossa gestão. Em 2013, nós conseguimos fechar com 100% também de cobertura vacinal pentavalente. Na área da educação, a evasão escolar também se encontra no vermelho. A formadora, professora Ana Lúcia, falou quais as ações estão sendo feitas para melhorar esse quadro. O que nós estamos fazendo? A partir agora do segundo semestre, nós estamos tendo mais educação nas escolas. É uma das formas, é uma das fontes que a gente acredita em que 16 escolas do município vão iniciar. É uma das formas que a gente acredita em que esses alunos ficarão mais tempo na escola. Isso significa mais aprendizagem e, evidentemente, menos evasão. Então, assim, eu considero que o fórum hoje superou minhas expectativas. Por quê? Porque os jovens, realmente eu percebi o que os jovens queriam. Nada melhor do que eles para dizer o que está faltando, para dizer o que eles precisam e como a gente deve trabalhar. Então, eu considero o fórum que superou minhas expectativas e eu acredito que o dos jovens e adolescentes também. TV Replay, o que é bom se repete. TV Replay, o que é bom se repete.